bom dia rapaziada beleza gente ó faz tempo que eu não postava vídeo ou não era isso que eu ia falar não faz tempo que vocês estão me pedindo sobre postar os vídeos de como construir o pistão né bom galera eu acabei de acordar agora agora é seis horas da manhã a cor do meu pano e resolvi fazer esse vídeo aqui na verdade eu já tinha feito vídeo gente e eu não sei o que aconteceu desapareceu os vídeos no celular a cor da mão tá mexendo agora com as coisas gente e eu não sei que eu fiz eu perdi os vídeos então vou ter que fazer tudo de novo é até chato ficar fazendo vídeo gente repetido sabia tipo já fiz o vídeo vou ter que ir lá falar tudo de novo é complicado porque já tô ocupando espaço na memória aqui para fazer outros projetos aí eu fico repetindo a mesma coisa até chata de ficar fazendo isso mas beleza gente para começar para começar cara o pistão primeiro de tudo cara vocês precisam arrumar precisa arrumar uma um ferro oco metalon aí redondo tá de preferência de parede grossa igual essa aqui esse daqui foi o o pistãozinho que eu fiz com o trator que é o que tá trabalhando tá estão vendo aqui que ele é o mesmo material mesma cor eu vou ver se eu consigo pôr uma foto do trator no vídeo para vocês verem e a parede dele aqui ó tem que ser uma parede legal tá nessa espessura que já o suficiente aqui deve estar dando os dois milímetros né acho que os dois milímetros tá dando essa barra aqui tá e de altura que ele vai tá dando cinco vou pegar a treina ali gente para não fazer cagada peraí só um segundo peguei a treina que a nossa super treina vamos lá essa parede é esse cana que ele tá dando ó cinco centímetros eu não sei como é que conta isso tá gente eu acho que é polegado que a gente fala por cana não sei mas na treina aí você está vendo aí que tá dando cinco centímetros tá certamente por dentro né mais ou menos mais ou menos a gente cinco centímetros tá dando esse cano aqui é o mesmo cano que eu usei lá no pistão o trator beleza detalhe gente tá bom o meu cano ladrão esse cano tá vendo aqui se você estiver usando a mesma bomba hidráulica que no caso é que eu tô usando lá que o motor de geladeira e tal né gente tem um detalhe nos pistão de tudo eu se eu não tô enganado eu consigo ver os pistões assim no caso sabe tipo ó o macaco garrafa eu vou pegar aqui para nós explicar isso tá certinho eu tenho aqui o macaco garrafa gente esse aqui é o tal do macaco garrafa eu tô achando que essa câmera tá em zoom aqui não não tá não esse aqui é o macaco garrafa né não põe ele assim porque não acaba o cocô beleza esse aqui é o macaco garrafa gente e vocês podem ver um detalhe aqui muito interessante aqui que é o que esse aqui é o pistão grande pistão que levanta o pistão de força né e esse aqui é o motor do pistão eu não sei como é que fala então para vocês ficar aí para nós ficar meio atualizado aqui no que eu tô falando vão falar pistão a e pistão beta estão lá faz força o pistão b vai ele joga a força para esse pistão a beleza o pistão b ele é menor tá vendo a diferença desse pistão para esse pistão isso aqui na realidade é o tambor tá gente é o tambor aqui é o reservatório de óleo mas o pistão está lá dentro é esse pistão aqui só que para correr esse pistão aqui a parte de lá de dentro é quase essa grossura aqui tá que ele é o que corre lá com com vedação tudo aí tem borracha tem tudo então vai ficar um pouco mais grosso do que isso aqui tá então vamos imaginar que isso aqui é um pouquinho mais grosso beleza e olha a diferença desse pistão para que lá tá porque que esse aqui tem que ser menor isso aqui serve funciona igual a engrenagem gente uma engrenagem pequena rodando uma engrenagem grande é uma redução desgramada de boa não é quanto menor só que for quanto mais grosso e mais fino é isso que eu tenho falar quanto mais fina esse aqui mais grosso foi esse daqui mais força vai ter o seu pistão é só que mais lento ele vai ficar para levantar tá gente vamos precisar eu tô falando assim gente o vídeo aqui vai ficar grande eu vou cortar ele eu acho em uma parte aí vamos dividir o vídeo mas eu quero deixar bem explicado tá por isso que eu vou falar assim bem de boa para vocês entenderem que às vezes eu falo muito rápido nem eu sei que eu tô falando então quanto menor isso aqui foi mais grande esse for mais força vai ter e mais lento vai levantar tá bom então vamos deixar uma média aí na base mais ou menos a redução beleza gente tá gente então vocês entenderam que eu quis dizer né é uma redução macaco é uma redução a nossa bomba hidráulica também vai trabalhar como redução então aonde tá o pistãozinho o pistãozinho b do nosso trator nosso pistão b é a bomba hidráulica tá a bomba hidráulica o pistãozinho dela gente é exatamente nessa espessura aqui o que que é isso aqui isso aqui é uma haste de amortecedor de carro tá ele tá assim porque eu tava fazendo aliança gente ó para você ver as ideias então eu apontei ele aqui para pegar e fazer aliança daí você vai bater na moeda aqui até chegar numa certa espessura e você faz uma aliança de anel de moeda é isso aqui gente vai dar aqui ó dois centímetros tá o nosso pistão mestre lá provavelmente é dois centímetros dois centímetros por cinco né então tá dois centímetros por cinco vocês virem a diferença é bem gigante né gente é quase o nosso macaco hidráulico quase o macaco garrafa tá o adriano eu posso então arrumar um cano desse aqui mais grosso que que você acha eu pegar um cano desse aqui mais grosso gente vai ficar filé só que vai ficar mais lento se eu acelerar o trator adriano eu tô acelerando trator ali minha bomba hidráulica tá trabalhando rápido vai levantar lento mesma coisa gente não vai levantar tão rápido vai dar uma diferença mínima tá então tenta calcular mais ou menos aí adriano que tamanho que eu corto o pistão isso aí gente vai depender do que vocês vão tá fazendo no seu trator periam deixa eu pegar um negócio aqui beleza galera vou fazer aqui preciso entender que tamanho que eu vou cortar esse pistão adriano no meu caso lá eu fiz a pá na frente do trator né então aqui a pazinha da frente do trator aqui é o chassi e o para-choque tá ali é o trator para lá beleza adriano que tamanho que eu vou cortar o pistão então então gente a diferença aí de tamanho de pistão vai do que vocês vão montar calcule gente aonde vocês vão por pistão no caso eu ponho o pistão aqui né do lado aqui porque levanta uma barra aqui daí levanta outro que é puxada por outra barra e o pistão empurra essa barra para levantar vocês não estão entendendo nada isso aqui né gente vamos fazer diferente vamos supor que vocês vão fazer a pá tradicional aí né aquela pazinha tradicional eu vou fazer aqui ó que a pazinha tradicional o corpo da da pá pneu trator né trator aqui ali para lá e a frente do trator parecendo um valmeto não esqueço assim beleza esquece aqui gente vocês vão calcular isso aqui ó isso aqui que vocês vão calcular aqui vai o pistão tá isso que eu tô fazendo é o pistão isso aqui isso aqui só é o caneco o caneco que eu falo é essa base aqui tá vocês vão fazer só o altura do caneco ali tudo o pino ali mas para vocês calcular isso aqui vocês eu desenhei errado aqui na verdade vocês tem que pegar deixar o trator no lugar plano aí tá e vai calcular essa pá 10 centímetros para baixo do pneu do trator deu 10 centímetros vai lá e corta ali o caneco vai lá e mede o caneco então esse é o caneco e esse é sua haste a haste que eu falo é a parte que sai do pistão beleza então esse é o tamanho do pistão tá gente o pistão então aí vai depender da onde que vocês vão tá colocando o vai tá colocando ele beleza tá Adriano já consegui esse caneco aqui cortando o tamanho que eu quero cortou detalhe gente vocês vão ter que lixar tudo por dentro mas o meu já tá limpo então filé não precisa fazer nada isso aqui gente por dentro tem que ser igual camisa de pistão de carro pistão de qualquer coisa que corre que trabalha com combustão tem que ser lisinho cara tem que ser um vidro tá quanto mais liso melhor tá bom beleza gente então vamos encerrar esse vídeo aqui depois nós vamos continuar aí na parte 2 tá vou fazer a parte 2 do vídeo aí porque o vídeo não fica muito grande beleza